Wanker, tosse, bollocks. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ensinar para vocês três palavras obscenas em inglês britânico. E é claro, como em qualquer outro idioma, sempre vai haver palavras que não são muito apropriadas, palavras obscenas e até mesmo xingamentos, que são usados. Então, nós pensamos aqui em falar para vocês três palavras que são consideradas palavras... Seria tipos de xingamentos, né? Mas nós colocamos aqui palavras obscenas, que, claro, você tem que tomar cuidado quando você for usar essas palavras. Bom, esse vídeo, talvez, se você tem crianças aqui, talvez você colocasse suas mãos... Põe nos ouvidos ou tire a criança da sala, né? Porque são algumas palavras que é melhor as crianças não aprenderem a usar ou falar essas palavras. Mas é importante vocês saberem essas palavras, porque vai que alguém que chama vocês de algum desses nomes que nós vamos falar aqui, pelo menos você vai saber exatamente do que a pessoa está te chamando. A primeira palavra... Uma palavra que significa, né, babaca ou idiota, porém, no sentido bem imperativo, ok? É uma palavra bastante usada, os britânicos usam bastante, mas, claro, não vai sair por aí falando essa palavra para qualquer pessoa, chamando qualquer pessoa na rua de wanka, porque, certamente, você vai tomar... Um jeito mais educado, por falar wanka, você pode dizer idiot. That card just pulled out in front of me. What a wanka. A segunda palavra obscena, tossa. But he lost his cool after being heckled during a trip to Bristol. A door is cold! A door is cold! Que também significa a mesma coisa que wanka, né? Você vai chamar alguém de babaca ou idiota, você pode usar o termo tosser. Novamente, jeito mais educado... Se chama idiot. I can't stand my neighbor. He's a right tosser. Bollocks. Em 1977, os Sex Pistols lançaram seu debut álbum, Never Mind the Bollocks. Bom, a tradução literal de bollocks é testículos, ok? Porém, é uma palavra bastante usada, claro, como um xingamento. É um xingamento, na verdade, bem versátil, que você pode usar de algumas maneiras diferentes. Você pode usar esse termo para expressar uma surpresa. Are you really going out with Sabrina Sato? Bollocks. Ou você pode também usar esse termo para descrever ou se referir a alguma coisa que não te agrada. My friend who said he went out on a date with Sabrina Sato doesn't stop talking bollocks. Um jeito mais educado para falar bollocks, você pode falar nonsense. Bom, então como nós falamos, essas são palavras consideradas obscenas, são consideradas também xingamentos, né? Mas é um xingamento um pouco mais leve. É claro, tem aqueles xingamentos bem pesados, assim como no português. Então, essas três palavras são palavras que você, antigamente, você até ouvia em alguns programas de televisão, eles ainda usavam essas palavras. Por exemplo, o álbum da banda famosa, a banda britânica Sex Pistols. Um dos álbuns deles tinha o nome Bollocks, que é Nevermind the Bollocks. Então, são considerados xingamentos, mas uns xingamentos um pouco mais leves, que podem ser usados, né? Com muita cautela, é claro. Então é isso. Nós esperamos que vocês tenham um gostado de vídeo. Se você gostou, curte e compartilha. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje... Esse vídeo de hoje... Nós vamos ensinar para vocês três... Oh, sorry. Bom, o sentido... A... A... Sorry. Let's do it again. Então você pode express... Sorry. Assim. E é isso. Let's do it again. Do it again. It's my mouth, I'll say okay. Okay? Yeah. Good. Yay! Next! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri